Você falou um termo que eu achei muito interessante, que as crianças agora elas estão, que é hipersensível. Só que também a gente tá tendo agora diagnósticos da moda. Que assim, que nem eu falo aí, né, tem essa virose nova que chegou que é o TDAH, né. Eu até escrevi esses dias no meu Instagram, eu falei assim, gente, eu tô um pouco doente, eu tô com um pouco de gripe, eu acho que é esse TDAH que eu peguei. E aí eu fui julgado, meu filho tem TDAH, seu imbecil. Só que eu tava criticando, não o TDAH, mas as pessoas falaram, como é que você sabe que você tem TDAH? Ah, eu vi no Instagram da fulaninha do blog. E o TDAH, que é uma coisa muito séria, né, que é um... É um transtorno, chama TDA, transtorno do déficit de atenção, transtorno. A pessoa fica transtornada e transtorna quem tá perto. Isso, esse transtorno é um transtorno muito sério, só que as pessoas acham que esquecer a chave é TDAH. Ah, o meu filho, meu, meu filho, sei lá, tá maluco, TDAH. E tipo assim, o que é um TDAH infantil? Vamos lá. Existe TDAH em criança, em adolescente, em adulto, em idoso, tá? Transtorno do déficit de atenção. Olha o que que acontece. Sempre existiu, só que até 20, 30 anos atrás, era cerca de 6% da população. Segundo o Snap, Conners e outros autores internacionais. 6% da população tinha. O que que tá acontecendo hoje? Olha que interessante, quando você tá jogando um joguinho, olhando um filminho e tal, ou olhando alguém jogar, porque hoje muita gente passa a vida vendo outras pessoas jogarem. O React. É. A concentração que você tá recrutando no teu cérebro, chama recrutar, né, quando você usa os neurônios. Você tá recrutando os neurônios. Neurônios, vamos agora fazer uma ação. O que que é? É a tensão exógena difusa. Olha o olho da pessoa como ela fica. Concorda? Que é assim que a gente vê o Instagram, o YouTube, o Game. É assim. E quando você lê, é assim, a tensão endógena concentrada. Qual cansa mais pro cérebro? Ficar assim? Ou essa aqui? Essa aqui cansa muito mais. Quando eu leio, eu tenho que formar imagem. Tanto que outro dia uma amiga minha falou assim, Nossa, Léo, de uns meses pra cá eu leio um livro, eu não consigo ler uma página. Nossa, eu leio e já esqueci. Será que é a vacina? Falei, mano, que vacina, meu? Ai, será que eu tenho que tomar alguma coisa? Tenho vergonha na cara. Lê. Ai, não consigo, eu leio. Falei, claro que você consegue ler. Abre o livro e lê o livro, cara. É treino. Mas o que acontece? A nossa sociedade tá treinando todos os dias, 3, 4, 5, 6, 7 horas por dia, essa atenção, que é pontilhada. E o cérebro vai tendo cada vez mais dificuldade de manter a atenção. Que o natural, Maurício, do cérebro humano é a distração. Isso é bom você saber. É a natureza humana. Porque era bom, quando a gente era caçador-coletora, 3 mil horas na savana africana, que a gente tinha que caçar o alimento do dia, da hora, ir atrás, um pouco de água pra beber, porque eu não sei quando eu vou encontrar de novo, porque tinha animais ferozes, um ambiente hostil. Era bom que eu fosse esperto pra qualquer sinal ou acontecimento. Pô, acho que tem água lá, vamos. Ah, não, acho que tem um animal. Foge. Esse é o cérebro humano. Aí, durante milênios, a gente vai aprendendo a ter regra, controle, organização, sistematização, horário, agora é a hora de estudar, agora é a hora de ir na igreja, agora é a hora de dormir, respeita pai e mãe, esse aqui é amigo, esse aqui é professor. Tinha um mundo mais compartimentalizado. Tinha hora pras coisas. Hoje, num mundo em forma de buffet que a gente vive, em que tudo tá junto e misturado, só pra te dar um dado do quanto o cérebro fica perdido, existem estudos que essa ideia de deixar o e-mail aberto, responder e-mail, enquanto faz outras coisas, coisas que todo mundo faz, você faz hoje uma videoconferência, tá todo mundo ali com os coelhos assim, é ou não é? Tá aqui no WhatsApp, tá aqui não sei o que, tá... Você perde sabe quantos pontos de QI? Dez pontos de QI, naquele momento. Aí você fala assim, é muito ou pouco, o que você acha? Acho muito. Tá? Eu vou te dar um dado, fumar maconha, você perde quatro. Ou seja, você estiver fazendo uma reunião com a tua equipe e o cara do outro lado estiver fumando um beck, dando um tapa, fumando maconha, seja lá o nome que você quiser, o cara tá viajandão, ele perdeu quatro pontos de QI. Ficar fazendo várias coisas ao mesmo tempo, mandando WhatsApp, comprando mercado livre, mandando nude, recebendo negócio, comendo uma bala, seja lá o que ele for, tá perdendo dez pontos de QI naquele momento. A pior coisa que tem, você fazer, trabalhar e fumar maconha, eu tenho 14. Então, aí você vai multiplicando. E aí, se você não dorme direito à noite, equivale a você passar justamente pra uma perda de dez pontos de QI. Então, a gente tá vivendo... Mas essa perda de QI, desculpa, ela é, como eu gosto de dizer, ela é permanente? Então, é naquele momento, só que você vai fazendo isso todo dia, vai ficando... Tanto é que... Vai perdendo um ponto por ano, sei lá. Tanto é que os estudos científicos recentes têm mostrado, em países nórdicos, por exemplo, que o país nórdico é Dinamarca, Noruega, países todos. Tem que a gente usa como exemplo. Enfim, já estão lá no topo da escala da humanidade, né? Já foram vikings, enfim, né? Nesses países, que já tem tudo, as crianças de hoje têm que ir inferior aos pais. Mesmo eles. Lá. Você imagina aqui. É por isso que eu tô dizendo que a gente tá contraindo uma dívida impagável e insustentável com as nossas crianças e adolescentes. Ao deixar uma criança duas, três, quatro, cinco, sete horas por dia num telefone, ao deixar uma criança com o telefone na tela, ao deixar uma criança no celular na hora de ir pra escola, ao deixar uma criança com o celular na hora de fazer um passeio, ao deixar uma criança durante as refeições ficar mexendo no celular, ao deixar uma criança à noite antes de dormir com o celular, você tá assassinando os neurônios dos quais ela vai precisar. Porque vai ser o único recurso que ela tem, o único recurso. Pra tentar competir com o mundo que vai ser. Tecnológico. Que mundo teu filho vai competir? Mais complexo, mais competitivo, mais conectado, mais exigente, mais complexo. Sim ou não? Sim, concordo. Que chance o Gabrielzinho vai ter? Nenhuma. Daqui a 10, 15 anos. Vai perder pro chinês. De ser alguém. Já tá perdendo pro chinês. Não, eu tenho essa teoria há muito tempo também. Por isso o quê? O chat de GPT já tá melhor que meu filho. Por isso que você ter valores claros, que vão te ajudar a ter conexões, pessoas, ideias, criatividade, conhecimento profundo. E por isso que você ter o benefício de um cérebro preservado. Porque será que qual é a competência do futuro? Espiritualidade, meu amigo. Arte, criatividade, presença, olho no olho. E pra não deixar quem tá ouvindo a gente sem resposta, o TDAH, tá? Junto com outros transtornos ou distúrbios, precisam ser bem avaliados, Maurício. Hoje a gente tem dois acontecimentos muito frequentes. A super notificação, então é isso que você falou, né? A criança deu um espirro, foi mal numa prova, ah, vai, conversa com o médico, 10 minutos, tá lá, o laudo do TDAH, remédio, ruim. Quem tem que avaliar é um neuropsicólogo. Porque ele vai avaliar a criança em casa, vai avaliar a criança na escola e vai avaliar a criança ali, clinicamente. E antes da medicação, tem que olhar os horários. Por exemplo, uma hora antes de dormir, o Gabriel tem que estar sem tela. Na prática, como ele tem 5 anos, ele deveria ter zero tela. O ideal é que de 0 a 6 anos, zero tela. De 6 a 12 anos, até uma hora de tela. De 12 anos em frente, até duas horas de tela. Esse é o ideal. Por quê? Para preservar capacidade cognitiva, emocional, comportamental, para que o cérebro dele se desenvolva bem. Então, muitas vezes o que acontece hoje é uma vida toda desregrada, sono toda errada, alimentação toda bagunçada, sedentarismo, consumo de conteúdos violentos, e aí vai falar que é TDAH. Então, é um TDAH ou um TDAH, o H é hiperatividade, é um transtorno de déficit de atenção, que foi cultivado por uma família, ou por uma vida escolar, por uma rotina, por um estilo de vida que ensinou a criança a não concentrar, a não terminar as coisas, a não ter regras, limites, valores, hierarquia e padrões para viver. Por isso que um neuropsicólogo bem treinado vai ser capaz de orientar. O remédio é a última instância. Tentou-se de tudo, vamos remediar, é isso que tem que fazer. Então, cinco dicas básicas. Uma hora antes de dormir, sem tela. Refeições, sem tela. Tem que ter horário de estudo, tem que ter o quadro de nossos combinados com tecnologia. Estudo o pai, estudo a criança junto ali, se interessar pela vida escolar da criança, valorizar os esforços que ela fez, como eu já falei. Lista de afazeres. Então, essa gestão, que antigamente era tão automática, a mãe olhava o caderno, o pai falava uma coisa, a mãe respeitava, a mãe falava, o pai respeitava. Esse mundo que ficou estilhaçado está criando, sim, uma pandemia de TDAH. E aí não é NMI, aí é doença mesmo. É uma doença social, uma doença do nosso tempo, do mundo fã, do mundo gostosinho, do mundo social. Quer dizer, daqui a 50 anos pode ser que todo mundo tenha TDAH? Menos. Dez. Todo mundo pode ter TDAH. Imagina como é que vai ser esse mundo. Quem você conhece que lê hoje? Quem me mostra? Um amigo teu que é leitor. Porque não consegue ficar... Me mostra quem você conhece que medita hoje. Me mostra quem você conhece que dorme cedo. Me mostra quem você conhece que olha no olho, que faz uma reunião ali, focado. Nós já estamos no começo disso. E é possível adquirir TDAH? Ou é uma coisa que você nasce? Tudo tem um componente genético e é um componente de hábitos, que é o que a gente chama de epigenética. Eu tenho, por exemplo, TDAH. TDA. Eu tenho TDA. Transição de Défica de Atenção. Eu era aquele moleque que o professor entrava na sala de aula. Ah, então, a prova da semana que vem... Eu... Que hora que o professor entrou, mano? Era nesse nível. Mas aí eu fiz arte marcial, fui aprender meditação, mudei radicalmente minha alimentação, minimizei química, aprendi a dormir cedo, aprendi a ler, às vezes, de pé, embaixo da lâmpada, porque sentado, deitado, não vai ler. Mano, pega um livro pra ler assim. É. Cara, você vai dormir. Sim. Agora, pega um livro pra ler reto. Combina com você. Vou ler dez minutos. Vou pôr um despertadorzinho e só levanto daqui a dez minutos. Existe um componente de esforço também, cara. Assim como depressão, como ansiedade. Tem uma hora que, sim, o psicólogo não é mágico. Entende? Eu sou psicólogo. Um dia que o cara vir lá, 168 horas da semana, o cara veio conversar comigo uma hora. Cara, eu não sou mágico. Se você não estiver disposto, no teu dia a dia, a fazer algum esforço, né? A fazer algum manejo da tua vida. Pô, vamos usar a agenda, mas eu perco a agenda. Bom, então, compra cinco, ou faz eletrônico, ou bota um lembrete. Dá pra você fazer um esforço de, pelo menos, deixar a agenda à vista no teu quarto? Ah, não consigo. Bom, você está disposto a começar a conseguir? Você está disposto a pegar uma agenda pequenininha e guardar aqui? Então, assim, existe um monte de técnicas, um monte de técnicas, que podem ajudar a organizar a vida da criança, adolescente e mesmo adulto. Porque um TDA maltratado pode acabar um casamento, viu? É horrível pro marido ou pra esposa, quando o outro tem uma síndrome, não trata. É horrível. É muito chato conviver com a pessoa que sempre esquece, com a pessoa que se atrapalha. A minha mulher tá olhando pra mim. Começa essas coisas e para, que deixa tudo bagunçado. É muito chato. E é antiético não tratar uma coisa que você tem. Você tá imputando ao outro um mal que é teu. Entendeu? É como o cara que bebe e bate na esposa. Ah, mas é uma doença. É, é uma doença de saúde mental, é uma doença de caráter. Porque eu vou te falar uma coisa, e eu já atendi famílias assim. Aí o cara bebe, ele bate na esposa, bate no filho. Ah, mas é porque ele bebe. Não, é porque ele tá com o caráter ruim. Por quê? Ninguém fica bêbado o dia inteiro. Naquelas duas, três, quatro horas que ele não está bebendo, e que ele vê o hematoma no olho da filha, que ele vê o filho amedrontado e não saindo do quarto, que ele olhe pra esposa e vê o hematoma no pescoço, no tapão que ele deu ontem, se ele tem caráter, ele vai se tratar. Então, eu sempre falo pros meus pacientes quando tem algum abusador, algum narcisista, alguma pessoa com atitude que gera dor grave, dor aguda, veja se a pessoa tem comprometimento em se tratar. Porque se a pessoa não tem arrependimento, se ela não tem a ética de procurar ajuda, você vai ficar sofrendo o resto da vida, em nome de família que não existe. Existe uma diferença grave entre o parentesco, que é laço de sangue, e familiaridade. Familiaridade é laço de amor. Tanto que você pode ter com um amigo, você pode ter com um chefe, você pode ter com um parceiro do trabalho. Então, a gente precisa ver, isso vale pra TDA, isso vale pra depressão. Tem muita gente que em nome de eu tenho depressão, maltrato, marido, vira um monstro dentro de casa. É, tá cheio de borderline, tem o borderline, o otaku. Isso vale pra mulher, pra velho, pra jovem, a gente precisa tomar muito cuidado. Existe a saúde mental, existe a saúde do caráter. Porque a doença não é uma justificativa. Doença, de novo, é uma condição. Ninguém tá, claro, você pega um borderline grave, intratável, ok, a pessoa tá consumida pela doença. Você pega um cara que tá fumando maconha todo dia, anos, o cara já não tá mais pensando. aí ele precisa de uma intervenção pra desintoxicá-lo, pra ele ter uma chance de voltar a uma convivência saudável. Mas, uma pessoa que, pô, ah, mas ele bebe quatro vezes por semana, daí ele espanca, quebra a casa, coitado, é um doente. É um doente. Então, faz tratar. Porque se não, se você não exige uma postura ética do paciente, aí você tá deixando de ter ética. Porque você precisa avisar a família, olha, ou vocês fazem uma intervenção, pra que essa pessoa tenha uma chance de voltar a uma convivência minimamente humanizada, ou então vocês vão pagar um preço. Porque eu não vou fazer milagre aqui, eu sou psicólogo, eu não sou mágico. Você tem que ter essa ética. Porque muitas vezes o psicólogo vai ter um ponto, aí é o psiquiatra que vai ajudar a desintoxicar. Às vezes ele vai ter que ir ou pra um spa, ou pra uma clínica, ou pra algum lugar pra realmente desintoxicar. Porque, volta a dizer, a beleza de ser humano é justamente a maior dor de ser humano. essa planta aqui, ela não tem angústia, porque ela não tem liberdade. Ela não tem escolha. Ela nunca vai falar assim, ah, tô meio caída. A beleza dela é ser caída. Mas se você tá caída, caído, ou a tua mulher, isso não quer dizer nada. O que você vai fazer com o fato de estar caído? Eu tô caído, então vou comprar um carro que eu não posso pagar e ela que se dane? Aí é fato de caráter do teu. É um mau uso. Lembra que eu falei? O Gabriel, ele pode estar tristinho, mas isso não significa que ele vai jogar o óculos do papai no chão. Entendeu? Ele pode estar irritado, isso não dá direito a ele de bater na tua mulher. E aí é papel dela de segurar o bracinho e falar, você tem todo o direito de estar chateado. Eu entendo que você tá triste. Vem cá, tô te dando um abraço. Aí ele começa a bater. Aí abraça mais forte a criança pra ela sentir que tem alguém que a contém. E fala no ouvidinho dela, eu entendo que você tá triste. Eu te amo mesmo assim. Tem horas que a gente tá triste mesmo. Tá tudo certo. Mas você não vai bater na mamãe. É isso que a gente precisa fazer com uma criança quando ela tá fora de cima. Entende? Ou deixa ela um pouquinho quietinha, fala, eu vou ficar do seu lado. Essa coisa de vai pro seu quarto, não vai adiantar, porque ela não sabe o que fazer com isso. Vem cá, vamos lá pro seu quarto, vamos conversar lá. E não é pra bater, não é pra xingar, não é pra humilhar. É pra sentar lá e falar, pô filho, eu percebi que hoje a noite tá difícil pra você. Vamos ficar aqui um pouquinho, a gente se acalma. A hora que a gente se acalmar um pouquinho, e a gente volta. Às vezes é três minutos só. E aí E aí